Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor do Ciência Meditativa. Eu estou falando com você direto de Kovalan, aqui da Índia. E esse é o primeiro vídeo sobre meditação e saúde. E eu quero compartilhar algumas ideias e algumas informações fundamentais sobre a questão da saúde e o desenvolvimento pessoal, o assunto entre meditação e yoga e a questão da como a meditação e yoga podem nos influenciar de maneira positiva a atingir um novo patamar de saúde e bem-estar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é um pouquinho da minha história. Como é que eu vim parar neste mundo do yoga e da meditação? Porque não é todo mundo que sabe isso. Quem acompanha meu trabalho há mais de 15 anos sabe um pouco dessa história. Eu tenho a formação de economista e depois de uma carreira de razoável sucesso, eu me deparei com um câncer, um linfoma de ródicos. Era um câncer no timo e eu fiz o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Mas eu agreguei a esse tratamento várias terapias que, segundo grande pesquisa que eu fiz na época, quantidade de informações hoje, refletindo sobre a quantidade de informações que eu pude levantar naquela época, a dificuldade que se tinha em relação a essas informações, foi um trabalho interessante. E eu consegui aplicar boa parte do que as pesquisas apresentavam como resultado de saúde no meu tratamento e consegui uma cura extraordinária. Essa cura extraordinária foi em velocidade. Os médicos nunca tinham visto um tumor, naquela época, regredir com tanta velocidade, com tanta rapidez. Então, o que eu fiz? Eu resolvi escrever mais detalhadamente sobre essas pesquisas, estruturar melhor esse trabalho e comecei a fazer o meu próprio trabalho, de ajudar as pessoas dentro desse processo de transformação de qualidade de vida para ter mais saúde, para ter uma vida mais significativa. O que foi interessante dentro dessa história é que a meditação e o yoga entram como fatores muito importantes dentro dessa estrutura. Eles entram como fatores de eixo dentro dessa estrutura nova de vida, de saúde, de qualidade. Mas não são os únicos fatores. Nós temos que considerar dentro dessa estrutura de eixo para uma vida mais saudável, e uma vida com mais qualidade, o aspecto da alimentação, que também é uma mudança significativa se pensarmos em relação ao que as pessoas usualmente usam para se alimentar. E também sobre os efeitos que a alimentação tem em relação à saúde. Então, após aplicar vários e vários resultados dessas pesquisas no meu tratamento, eu pude conseguir esse resultado extraordinário, escrevi meu primeiro livro sobre isso, com qualquer um de nós, que vai virar audiolivro agora em 2018. Então, fique atento que nós vamos ter com qualquer um de nós em audiolivro para você escutar essa história do câncer, da superação, das pesquisas, o que envolveu o tratamento, os momentos de dificuldade, os momentos de superação. Então, a partir daí, eu resolvi abandonar a carreira na área financeira, na área de negócios, e partir, então, para esse trabalho de focar na melhor forma de termos qualidade de vida e saúde, uma vida mais significativa, uma vida com um sentido maior. E é um pouco sobre esse aspecto que eu quero falar nesse nosso primeiro encontro sobre saúde total. Por quê? Porque quando a gente fala em saúde total, quando a gente fala nesse assunto, nós vamos ter várias opiniões, vários tipos de pesquisa, às vezes uma contradizendo a outra. Então, nós precisamos estabelecer alguns parâmetros muito fortes, muito rígidos, muito definidos, para poder, de alguma forma, a gente poder se guiar por esses parâmetros, por essas estruturas, para que a gente possa ter uma condição de saúde melhor e não se perder na quantidade de informações cruzadas que existem circulando na mídia ou divulgadas até por outros interesses. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer nas minhas aulas, no curso de yoga-terapia, é a noção de saúde ligada a uma questão existencial, a uma percepção de como nós conduzimos a nossa vida e o sentido dessa vida. Então, se nós olharmos para toda a natureza, para tudo que está à nossa volta, nós vamos ver que a relação de desenvolvimento de todos os animais, eles têm uma relação de cuidado e amor entre eles. A mãe do cachorrinho, a cadelinha, tem um cuidado com o seu filhote, o mesmo com o macaquinho, o mesmo com a gatinha que tem os seus gatinhos. No reino animal, a gente vai ver esse cuidado acontecendo de diversas maneiras. Esse amor da paternidade, do cuidado de se ver o desenvolvimento do seu filho. E isso é muito forte quando nós temos os nossos filhos, percebemos o quanto nós os amamos. A grande questão que eu quero alavancar a partir desse conceito é de que se nós pensarmos no Criador, no Pai, com a mesma ideia que Jesus apresenta no Evangelho do Pai Nosso, nós vamos ver que nós podemos realizar a alegria do Pai quando nós realizamos nosso potencial. Porque nós percebemos essa alegria quando nossos filhos realizam nosso potencial. Nós percebemos essa alegria quando os animais veem os seus filhotes saudáveis e contentes. E nós somos assim. E a criação, o Criador também tem esse conceito. Se olharmos o que nos faz bem, o que nos deixa mais saudáveis, mais alegres, são emoções, são ações muito ligadas à estrutura que o Pai nos deixou. São estruturas de saúde que nos permitem maior contato com a natureza, são estruturas de saúde que nos permitem uma alimentação mais saudável, mais natural. se você pensar nas estruturas de saúde que nós abandonamos na nossa sociedade moderna, com alimentação de processar, com hábitos de vida não saudáveis, o sedentarismo, a falta de movimento, a falta de contato com o sol, tudo isso nos faz pessoas diferentes do que poderíamos ser. Ou seja, ficamos aquém da realização do nosso potencial. E isso vai exercer o quê? Uma condição de que o Pai não se alegra. O Pai não se alegra pela falta de realização do filho. O Pai se entristece de não ver o filho realizando o seu potencial, as suas condições. E é um pouco o que acontece conosco, quando nós nos deixamos tomar por emoções negativas, por emoções perturbadoras, ou o que acontece conosco, quando nós nos alimentamos de maneira completamente inadequada. Então, em todo esse sentido de saúde total, essa conexão com o Pai é um dos eixos que deve ser buscado. Então, existe uma busca espiritual por detrás dessa forma de sermos mais saudáveis. Existe um sentido espiritual, um sentido religioso, um sentido de fé na ação, na busca de mais saúde. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas como é que vamos viver num mundo assim, onde as pessoas... Porque todo mundo come esse produto processado, esse produto industrializado, isso... Não precisa ser assim. Não deveria ser assim. Porque isso está te afastando do seu potencial, da alegria que o Pai quer para você. Então, quando você tem esse sentido mais espiritual, nas suas escolhas mais saudáveis, elas ficam mais fáceis de serem feitas. Então, é por isso que eu acho importante a gente começar essa noção de saúde total por esse tópico. Quando eu comecei a estudar essa área, a trabalhar com isso, e a fazer as transformações necessárias na minha vida, para que a minha vida fosse, de uma certa forma, um reflexo dessas possibilidades, desse potencial, dessa aproximação da vontade do Pai, quando eu falo, então, em máximo potencial, em excelência, eu estou falando em se aproximar do Pai. Eu estou falando em espiritualidade, de uma outra maneira. Quando eu apresento desta forma, eu procuro dar um sentido maior para esse esforço. Dar um significado maior para esse esforço. Porque daí ele fica mais fácil de compreender. E fica mais fácil a tomada de direções e as escolhas em relação ao que você deve fazer para a sua saúde. O que você deve fazer para se sentir melhor. O que você deve fazer para estar se sentindo bem. Então, esse seria um dos primeiros eixos que eu acho que a gente pode estar refletindo dentro dessa série de cinco vídeos de saúde total que eu vou estar apresentando para vocês esta semana. Aqui da Índia, aqui de Covala. O que eu queria estar destacando, desdobrando a partir disso, é que nós vamos olhar outros aspectos importantes que são eixos na questão da saúde. Mas a gente não vai abandonar essa matriz principal, que é essa ideia de desenvolvimento de potencial, de alegria do Pai, da espiritualidade, na base. Então, ele funciona como a gente vai ser um processo que vai somar percepções, somar teorias para você tomar decisões mais aguçadas de saúde. No meu processo pessoal, no meu processo de cura do câncer, foi um aprendizado que precisou ser feito de uma maneira muito rápida. Porque eu tinha doença, tinha tratamento, eu tinha que fazer todas as pesquisas, eu tinha que tomar as escolhas, a quantidade de informações é tremenda. Mas você não precisa passar por esse processo. Então, a gente pode trabalhar também de uma maneira a refletir sobre tomada de consciência, mudança para um estilo de vida, para uma qualidade de vida gradual. E aí você vai se adaptando e percebendo as melhores escolhas, as melhores maneiras de você ir fazendo. Não precisa você buscar uma mudança imediata, definitiva agora. É importante você tomar passos consistentes na sua transformação, num caminho da sua melhoria, do seu desenvolvimento pessoal. Então, esse material aqui também serve de material introdutório para o curso de yoga-terapia, que nós temos algumas cidades começando esse curso. Para os retiros de meditação e saúde que nós estamos fazendo, onde nós vamos trabalhar melhor esses conceitos, explicar melhor as bibliografias, os livros, os médicos, que sustentam todo esse trabalho. Vocês vão ver que é uma abordagem muito científica que eu utilizo. Eu utilizo sustentação de médicos renomados em todas as propostas feitas. Mas dentro dessa linha de raciocínio que nos dá maior embasamento. Então, eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos vídeos. Já são 15 anos da construção desse trabalho que eu estou compartilhando com vocês. Várias pessoas curadas com um tratamento mais natural, ou mesmo as pessoas como eu que fizeram o tratamento, tiveram resultados extraordinários, sem a necessidade de passar por problemas de falta de qualidade no tratamento. Então, esse tipo de medidas também, para quem está passando por alguma dificuldade, por alguma doença, essas medidas vão poder auxiliar nesse processo de transformação durante a doença. de melhoria. Então, você tem mais qualidade de vida durante a doença. A maior parte das pessoas que me procuram é mais nesse perfil. Pessoas que estão passando por tratamento e que precisam de qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida durante esse tratamento. Isso reduz o tempo de tratamento, aumenta a resposta do organismo em relação ao tratamento, dar uma condição melhor da pessoa de viver a passar por esse deserto, passar por esse momento difícil e aí sair disso com uma outra condição de vida, um outro processo de transformação. Tá bom? Fica aqui o meu abraço para você e a gente volta em outro vídeo, tá? Até a próxima.